Olá, crianças! Vamos para mais uma aula e a gente vai retomar agora aquele conteúdo que a gente já começou estudando sobre as figuras planas e agora a gente vai falar só sobre elas, tá bom? Nessa aula de matemática e ciências da natureza, que é a aula de número 191. E a pró já começa falando com vocês que a gente vai fazer, vai ter um momento de aula prática nessa aula, tá bom? Então se você puder, já pede aí ajuda, algum responsável para já preparar esses materiais aí para você ficar já prontinho para na hora que a pró começar a fazer aqui você também me acompanhar aí fazendo a sua massinha em casa. Caso você não tenha como fazer agora, não esteja com todos os ingredientes em casa para fazer a massinha, você pode usar alguma massinha que você tem em casa, tá bom? Não precisa, não precisa se preocupar. Se você tiver a massinha pronta, usa ela. Se você tiver como fazer a receita, também faz junto com a pró, beleza? Então aí a pró vai te passar os ingredientes, né? Mas aí você pode modificar a quantidade dos ingredientes, caso você não tenha a quantidade aí de farinha, tá certo? Ou de óleo, aí você vai modificando de acordo com a quantidade que você tem. Aí você pede ajuda, sua mamãe, seu papai, algum responsável, né? Para te ajudar a dividir a receita. Então se você, aqui por exemplo, na receita da massinha de modelar, a gente vai precisar de quatro xícaras de farinha de trigo, uma xícara de sal, uma colher, viu gente? Não é uma xícara não, uma colher de sal, uma colher de sopa de óleo, uma xícara e meia de água, anilina, né? Opcional, se você quiser a sua massinha colorida, de acordo com a cor que você quiser. Se quiser mais forte, bota mais, se quiser mais claro, bota menos. E aí você pode fazer menor quantidade, né? Duas xícaras de farinha de trigo ou uma xícara só e você vai modificando a quantidade de acordo com a quantidade de massa que você queira fazer, tá joia? Então já pede a mamãe aí, papai, para preparar os materiais para você fazer a aula prática. Então vamos lá para a aula teórica, né? A gente vai retomar alguns conceitos que a prova já trabalhou com vocês na aula anterior, tá bom? Então a gente viu que as principais formas geométricas planas, né? São o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. E aí a prova foi falando com vocês que cada um deles, dessas figuras, tem características próprias, né? Então para ser um triângulo tem uma característica, para ser um retângulo também e assim por diante. Então cada um deles vai ter uma... vão ter características próprias, né? E a gente viu também que na aula anterior a prova falou com vocês que a gente observa, né? A quantidade de lados que a figura plana vai ter. E que a prova falou também que é uma figura como se fosse achatada, né? Como se ela tivesse sido apertada e está ali toda esticadinha, tá certo? A gente não vê o volume dela, né? A gente só vê o comprimento e a largura, tá certo? Então aqui, por exemplo, aqui vocês estão vendo aí, ó, tem essa visão do quadrado. Mas se você desenhar um quadrado na folha de papel, ela vai estar assim, ó, ela vai estar plana, achatada, bom? E aí a Pró quer saber de você se você consegue identificar quantas figuras planas aparecem aí nessa imagem, nesse desenhinho que a Pró fez, era esse trenzinho, né? Então conta para a Pró aí, quantos quadrados tem nessa imagem? Aqui tem um, dois, três, né? Aqui também tem outro, quatro, quatro quadrados, né? Vamos ver? A Pró não botou aqui, ó, mas são quatro quadrados, né? Quantos triângulos aparecem aí nessa imagem? Lembra qual é o triângulo? Tem os três lados, ó, um triângulo, deixa eu ativar aqui a caneta, um triângulo, outro, dois, né? Três, quatro e a outra metade, ó, cinco, tem dois triângulos juntos. Cinco triângulos, né? Ó, cinco triângulos. Quantos retângulos tem nessa imagem? Ele tem quatro lados, mas os quatro não são iguais. Tem dois que são iguais e mais dois que são iguais. Olha só, temos um aqui, ó, um, dois, três, que é esse grandão aqui, ó, e quatro, né? Esses dois triângulos aqui estão formando um retângulo, né? Então nós temos quatro retângulos. Quantos círculos nós temos aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete triângulos, né? Então a gente viu que tem mais círculos do que quadrados, do que triângulos e do que retângulos, né? Então a gente conseguiu observar essas figuras aí nessa imagem a partir de suas características. Então o triângulo, como a gente viu na aula anterior, ó, ele vai ter três lados, não necessariamente iguais, né? A Pró mostrou pra vocês na aula passada que tem triângulos com os três lados iguais, triângulos com os três lados diferentes, triângulos com dois iguais e um diferente, né? E aí a gente foi vendo as possibilidades de triângulos. A Pró também falou com vocês que não importa a posição, né, que o triângulo esteja, que o quadrado ou o retângulo esteja. Então o triângulo aqui pode estar de ladinho, ele pode estar invertido, né? O retângulo pode estar em pé, como uma porta, por exemplo, pode estar deitado, como está aí na imagem. O quadrado também, a gente pode botar ele inclinadinho, porque ele não vai se tornar num losango, né? O losango, quando ele fica assim vestidinho, é porque o ângulo dele é diferente. E a gente viu que no quadrado, ó, todos os cantinhos aqui são iguais, porque todos os lados do quadrado são iguais, tá bom? E o círculo, a gente viu, ó, que ele forma essa circunferência, né? Ele tem uma medida aqui que a gente consegue calcular, tá certo? E aí a gente vai observar agora um pouco melhor as características dessas figuras planas, né? E aí a Pró colocou eles aqui novamente, que é para a gente lembrar. Então esse aqui é o losango, tá vendo? Como ele é diferente do quadrado, né? A gente pode até inverter aqui a posição do quadrado, mas ele não vai se transformar num losango. O losango, ó, tem um ângulo diferente, ó, tá vendo? Não é a mesma distância desse ângulo, tá certo? Esse aqui, por exemplo, ó, o triângulo tem os três lados, ó, um, dois, três. O quadrado, ó, um, dois, três, quatro. Aqui o retângulo, ó, um, dois, três, quatro também. O losango também vai ter quatro, ó, um, dois, três, quatro. Esse aqui o trapézio, ó, um, dois, três, quatro. Mas aí cada lado aqui, ó, esse daqui vai ser igual a esse. E vai ter as duas paralelas, lembra que a Pró falou? São duas linhas, ó, que tá uma assim, uma lado a lado da outra, tá bom? Aqui a gente vai ter, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então quando a gente vê uma imagem, uma figura geométrica com cinco lados, né? A gente chama ela de pentágono, né? Porque tem cinco lados, ou seja, penta, ó, penta é cinco. Aqui a gente vê um oval, né? E aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Que são seis lados, ou seja, hexa, né? E aí, se eu não me engano, no Brasil, né? O Brasil tá querendo ser hepta, né? Ou seja, sete medalhas. Então se uma figura com sete lados vai se chamar heptágono, né? Com oito lados, octógono, octágono, né? E aí a partir da quantidade de lados que a figura tiver, ela vai ter um nome diferente pra ela, tá bom? Aí a Pró trouxe aqui. Essa aqui, como o nome dela, você já sabe. Tem, ó, um lado, dois lados, três lados, ó. Um, dois, três. É o triângulo, ó, tem três. Um, dois, três. Três lados, é o triângulo. Se você puder, desenha aí no seu caderno pra você lembrar do nome dele também, tá bom? Esse aqui, como é o nome dessa figura? Tem uns quatro lados iguais, ó. Um lado, dois, três, quatro. Eles têm o mesmo comprimento. A Pró, quando foi fazer o slide, né? A Pró copiou a barrinha do mesmo jeito que a Pró colocou em um, serviu pro outro lado, pros todos os outros lados, né? Porque os quatro são iguais, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro lados é o quadrado. Quatro lados iguais. E esse aí agora, é um quadrado também? Não, por quê? Porque não tem os quatro lados iguais. Se eu dividir ao meio, eu até vou ter dois quadrados. Mas aqui, ó, esse daqui, esse lado é igual a esse aqui. E esse daqui é igual ao outro lado. Então tem dois iguais e dois, né, iguais. Um, dois, três, quatro. Como é o nome dele? É o retângulo, tá certo? E aí a gente, quando a gente vê, né, analisa esses lados, né? A Pró falou aqui dos lados, ó. Essas linhas aqui, isso a gente chama de lados. E aí na outra aula, a Pró falou, se você estiver na sua casa e você olhar o cantinho da parede, né? Quando uma parede encontra a outra, a gente vai ter um canto, ou seja, um ângulo, né? E aí o nome desse ângulo, quando ele forma esse encontrinho aqui, ó. Esse lado daqui, encontrando o lado daqui, vai dar origem, né? Algo que a gente chama de vértice, tá certo? É um nome difícil, né? Mas vocês vão ver como é fácil a gente achar o vértice das figuras planas. Olha só. Esse ladinho, encontrando com esse, formou esse cantinho azulzinho, ó. Esse daqui, encontrando com esse, deu origem a esse. Esse com esse, outro cantinho, tá vendo? Então cada vez que um lado encontrar com o outro, a gente vai ter um vértice ali, tá certo? Que é o encontro dos lados, né? Então aqui o triângulo também, ó. Esse com esse, esse com esse. Tá vendo? Os encontros e a gente marca com essa bolinha, né? Que a gente chama de vértice, tá certo? E aí a próxima vez eu aqui, o do quadrado, do triângulo e do retângulo, certo? Agora vamos contar quantos vértices tem em cada um deles? A gente viu que no triângulo, ó, tem três lados. Um, dois, três. Quantos vértices será que vai ter? Vamos ver, ó, um aqui, esse ladinho, encontrando com esse, formou um vértice. Esse daqui, com esse daqui, encontrou, formou outro, né? Esse daqui, com esse, formou esse vértice. O três, ó, com o de cá, formou mais um vértice, tá certo? Vamos ver o do quadrado, ó. Um lado, dois, três, quatro. Ó, vou numerar. Um, dois, três, quatro. Quantos vértices vão ter também no quadrado? Vamos ver? Um, dois, três, quatro. Perceberam? Então, toda vez que um ladinho encontrar com o outro, vai formar um vértice. No retângulo, a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro. Os vértices, né, agora, ó. Um, dois, três, quatro. Vai ter quatro cantinhos, né? Quatro quinas ali. Beleza. Agora aqui é para eu trouxer essa tabela para a gente analisar, tá bom? Então, vamos ver. O triângulo, ele vai ter quantos lados, vamos ver? Um, dois, três. Três, três lados. Quantos vértices, ó? Um, dois, três. Também três lados. O quadrado. Um, dois, três, quatro. Quatro lados. Quantos vértices, ó? Um, dois, três, quatro. Também quatro. O retângulo. Um, dois, três, quatro. Quatro lados. Um, dois, três, quatro. Quatro vértices, né? Então, a gente vê que tem uma relação entre número de lados e número de vértices, né? Então, vai ser, ó, essa relação de quantos lados tiver, vai ser a quantidade de vértices, né? Em alguns casos, pode haver alguma mudança, se for alguma figura que, em outra aula, vai trazer outros modelos, tá certo? Antes da gente ir para a nossa aula prática, a Pró quer fazer um joguinho com vocês, bem rapidinho. Pronto, vamos lá. Quantos lados, né? Tem o triângulo, só para a gente retomar. Três lados. Então, ó, letra C. Quantos vértices vai ter o triângulo? Quantos quininhas ali vai ter, ó? Uma, duas, três. Três também. Vamos para o próximo. Quantos vértices tem o quadrado? Um, dois, três, quatro. Vamos para o próximo. Quantos lados tem esse quadrado? Um, dois, três, quatro. Próximo. Quantos lados tem o retângulo, ó? Um, dois, três, quatro. Letra C. Quantos agora, quantos vértices tem o retângulo? Um, dois, três, quatro. Letra C também. Show de bola. Então, agora vamos lá, né? Arrumar a nossa mesa para fazer a nossa aula prática, tá certo? E aí você já prepara seus ingredientes, seus materiais e vem comigo fazer a massinha de modelar. Bom, então nós vamos agora para a nossa aula prática, né? Então, já separa aí seus ingredientes, caso você não tenha separado ainda, né? Então nós vamos fazer a massa de modelar. Então, para fazer a massa, a gente vai precisar de farinha, né? Farinha de trigo, a Pró já colocou aqui, ó, no copinho. Vocês vão precisar também de óleo, óleo, óleo de cozinha, aquele que a mamãe tem aí na cozinha para preparar alimentos, né? Vão precisar também de sal de cozinha. Água, aqui um pouquinho de água, eu vou dizer as medidas nestantes de cada coisa. E anilina, se você não tiver anilina, você pode usar um pouquinho de tinta, você pode usar também aqueles suquinhos coloridos, né? Às vezes a gente consegue também fazer uma cor com ele, tá certo? Também a gente vai precisar de uma vasilha, um recipiente para você poder fazer aí a sua massa, né? Mexer direitinho sem fazer bagunça, tá bom? E uma colher, né? Para a gente medir, uma vasilhinha para você não fazer meleira aí, tá bom? Então os ingredientes são esses. E quais são as quantidades, né? A Pró hoje vai utilizar, para medir a farinha, a gente vai usar esse copo aqui descartável, que tem a mesma medida que um copo de extrato, aquele extrato de tomate que a gente compra no supermercado. Esse copo descartável tem a mesma medida que esse copo daqui, né? Então se você não tiver um copo descartável, mas tiver o copo de vidro, aquele de extrato de tomate, eles medem a mesma quantidade, né? E aí a gente vai precisar de dois copos de farinha de trigo, desse aqui, certo? Então vou colocar, já coloquei aqui um. E aí se você quiser fazer mais massa, você acrescenta mais farinha, tá certo? Vou colocar aqui mais um pouquinho. Então não vou fazer meleira, vou colocar aqui dentro da vasilha. Mais um copo. Então aqui dentro nós já temos dois copos de farinha de trigo, certo? E aí agora a gente vai misturar com sal. A gente vai precisar de três colheres de sal. Já colocou aqui, eu vou medir. Não precisa ser muito cheia, né? Um, dois, três colheres de sal, tá bom? A gente vai precisar também de uma colher de sopa de óleo. Mas antes de colocar o óleo, a gente vai misturar o sal com a farinha, pra ficar tudo bem misturadinho. Vou começar aqui com a colher, pra não fazer meleira com a minha mão ainda. Mas a gente vai chegar o momento que vai precisar mexer com a mão. Mistura tudinho, farinha e o sal, deixa eu fazer um misturadinho. E a gente faz assim, ó, como o pedreiro faz aí, ó. Faz um buraquinho na farinha, pra gente colocar agora o óleo e a água, tá certo? Então vamos colocar uma colher de sopa de óleo. O óleo, ele serve pra deixar a massa, a massinha de modelar, opa, macia, tá bom? Então aqui uma colher. Se cair um pouquinho mais, não tem problema. E se você perceber depois que a sua massa ainda tá um pouquinho durinha, você pode acrescentar um pouquinho mais de óleo, tá certo? Fica parecendo uma farofinha no início, depois a gente vai acrescentar a água com a anilina, tá certo? Vamos deixar aqui. E aqui a anilina que a Pró escolheu. Como a Pró falou, pode ser qualquer outro corante, né, alimentício, ou pode ser aquele pozinho que a gente faz o suco. E aí a gente coloca, né, na água, tá certo? A dica que a Pró vai dar pra vocês. A gente colocou na receita, né, um copo e meio de água. Mas você vai observar aí na sua massa se ela precisa de mais ou de menos água, tá bom? Então se você percebeu que ela ficou ainda seca, aí você acrescenta um pouquinho mais de água. Então vai colocando aos poucos a água, certo? Então aqui, ó, um copo de água. Eu não vou despejar todo de vez, eu vou aos poucos, pra gente ir medindo. Já misturei um pouquinho, ó, já tá mais molinha. Agora você pode acrescentar a sua anilina na água, tá bom? Vou colocar algumas gotinhas. Aí você vai observando aí qual é a tonalidade que você quer pra sua massa. Se eu quero uma massa mais escura, uma massa mais mole, ó, mais clara. Pronto, ó. Aí fica mais fácil de misturar aqui na massinha. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de tinta na estante, porque tá bem clarinho, ó. Acho que já vou pegar com a minha mão, porque já não dá mais pra mexer com a colher, certo? Ó, o óleo, ele também não deixa grudar na nossa mão a massa. Vai soltando, ó. Vou colocar aqui a tinta, porque senão pode ficar molhada demais a massa. E aí você vai amassando a massinha até ela ir ficando toda uniforme. Vai misturando aí a tinta, espalhando direitinho, ó. Até ficar toda misturadinha. Ó, a protocentinha, que ainda poderia colocar um pouquinho mais de óleo, só um pouquinho. Pra ela ficar um pouquinho mais macia. Não chega a ser uma colher inteira, não, certo? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vou colocar um pouquinho mais de tinta Pra ela ficar bem Azulzinha Bora ver se tá funcionando nossa massa Deixa eu tirar aqui essa meleira daqui de cima O que a gente vai fazer agora Deixa eu colocar aqui Nós vamos agora fazer as figuras planas As formas planas Usando a nossa massinha Tá bom? Aí se você tiver em casa cortador Ou você tiver Algumas tampinhas Lembra quando a gente já brincou aqui de massinha E a Pró falou com vocês Que qualquer objeto aí Que tenha um formato Vocês podem usar como molde Vocês podem fazer agora também esse exercício Tá certo? Então a gente abre a massa Deixa eu só tirar aqui pra não fazer meleira Mais meleira A massinha faz um pouquinho de meleira mesmo Então as formas geométricas Que a gente estudou No início da nossa aula Foram triângulo Quadrado Retângulo Não foi? O círculo Então a Pró Se a Pró quiser fazer o círculo Eu não posso deixar essa bolinha assim Porque ela aqui não é um círculo Pra ela se transformar no círculo A gente tem que deixar ela Plana Aí a gente achata O nosso círculo Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ó O círculo Tá bom? Pode usar também Ó Como a Pró falou Você pode usar Cortar, né? A garrafa pet Pra fazer o molde E aí, ó Deixa eu abrir um pouquinho aqui a massa Ó Fica no formato Da garrafa Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Aqui o círculo formou Ó Tá certo? Vou deixar o círculo aqui Pra você ver Aqui Pra vocês verem Depois eu levanto Pra vocês olharem melhor Vamos fazer agora um triângulo Tá certo? Então a gente amassa, né? Pra ficar bem Uniforme Ó Viram que não grudou nada na mão da Pró? O óleo não deixa grudar Então pra fazer o triângulo Lembra? O triângulo tem quantos lados? Quem lembra? Três lados Então a gente, ó Você pode ou fazer, né? Com a régua Fazer Cortar sua massinha aí no formato, né? Ou modelar Como se fosse o triângulo mesmo Tá certo? Usando as mãos Usar a criatividade aí Pra fazer o triângulo E a Pró vai dar um outro modelo Como vocês podem fazer aí Representar o triângulo Usando a massinha Tá bom? Ó O triângulo Certo? Vou botar aqui esse modelo E vou fazer outra forma Como vocês podem Brincar aí Formando o triângulo de vocês Pode ser, ó Fazendo a cobrinha Vou fazer aqui, ó Faz uma cobrinha Eu vou precisar de três cobrinhas, né? Porque a cobra O triângulo tem três lados Então, ó Vou botar uma cobrinha aqui desse lado Deixa a Pró botar mais pra cá Pra vocês visualizarem E vou fazer o outro lado do triângulo Faz a cobrinha E aí já vai, ó Trabalhando sua coordenação motora Deixa eu botar aqui na mão Que aí fica mais fácil pra vocês verem Abre as perninhas aqui do triângulo, ó Não vai ficar perfeito o triângulo, né? Mas se você deixar aí na mesa Ele fica arrumadinho Colocar aqui Do ladinho O meu triângulo Então a gente já fez O círculo Um triângulo, né? A gente fez de dois modelos aqui O triângulo Vamos fazer qual agora? O quadrado, né? E aí tem que ter os quatro lados iguais Então a gente vai fazer também Usando a cobrinha Então vai E aí, ó A Pró aqui, né? No estúdio aqui Que a Pró tá gravando Não tem como a Pró Deixar numa vasilinha fechada Em casa É bom você deixar Numa vasilinha tampada, né? Ou dentro de um saquinho Pra não ressecar a sua massa Então vamos lá Vai abrir a cobrinha aqui Pra fazer o quadrado Lembrando que o quadrado Tem quantos lados? Quatro Então a gente vai precisar De quatro cobrinhas Do mesmo tamanho Já fiz um aqui Vou fazer a outra Mais ou menos Do mesmo tamanho, né? Aqui vai ficar difícil Pra gente fazer Exatamente igual Mas aí em casa Você vai fazendo com mais calma E aí dá assim Já tem três Falta só um Uma tirinha Uma cobrinha Prontinho, ó Quatro cobrinhas Tá dando pra vocês verem? Uma Duas Três Quatro Então vou fazer meu quadrado Agora, ó Uma cobrinha aqui Outra aqui, ó Dois Três, ó E quatro Deu pra vocês Deu pra vocês observarem O quadrado Pra não conseguir levantar ele, né? Pra fazer o retângulo Pra gente encerrar E aí você pode brincar Fazendo outras Outras formas, né? Pode fazer o losango Pode fazer o trapézio Já pra fazer ainda o círculo Com as tirinhas Que eu acho que fica melhor Pra vocês visualizarem O retângulo Lembra que são Quatro lados também Só que os quatro lados Não são iguais, né? Então Vou botar aqui Esse lado Igual ao outro Tá aqui O retângulo Então o triângulo Aqui os dois triângulos O círculo O retângulo E o quadrado Tá certo? Prova tentar colocar aqui Pra vocês visualizarem Deixa eu só fazer o círculo Com a cobrinha É como se fosse um anel, ó Colocar aqui pra cima Pra vocês verem Pronto Bora ver se a gente consegue mostrar Vou botar aqui, ó O círculo Os dois círculos que eu fiz, né? Acho que não cabe tudo Vou mostrar um pouquinho De cada vez Pra vocês verem Ó Na tampa Então os dois círculos Tá vendo? Aqui a gente percebe A circunferência, né? O círculo O triângulo Tá certo? Deixa eu trocar aqui agora Pra mostrar os outros Pra vocês O retângulo O retângulo vai ter que vir sozinho Pra cá Ele ficou bem grandinho Ó O triângulo E o quadrado Certo? Percebem que a bola Tentou colocar os quatro lados Com o mesmo tamanho E agora E agora O retângulo O retângulo A massa Ela estica Já mudou o tamanho Aqui do lado Pronto Olha só o retângulo Tá vendo? Esse lado Igual a esse E esse Igual a esse Quatro lados Tá certo? Então é isso Brinquem aí Se divirtam com as massas De vocês Façam aí Outras formas geométricas Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui Um beijão E até mais Tchau, tchau